Música Você já sabe quem eu sou, não precisa me apresentar né ou não? Então vamos direto pra gente ganhar tempo Abre a sua bíblia comigo por favor Livro de Jó, capítulo 1 O primeiro livro antes dos salmos Livro de Jó, capítulo 1 Pergunta pra quem tá do seu lado, cadê a sua bíblia? Pergunta pra quem tá do outro lado, e a sua bíblia, onde é que ela tá mesmo? Livro de Jó, capítulo 1 Cumprimentando as pessoas que estão ao vivo conosco no Brasil E fora do Brasil pela internet E agradecendo a sua presença de estar aqui conosco Achou ou não? Alguns teólogos dizem que Jó não existiu Que o livro de Jó é apenas uma metáfora Para podermos tirar uma lição de vida Outros teólogos dizem que Jó representa um povo De uma cidade na região entre Rafidim e Madian Outros defendem a tese que ele existiu sim Era um homem de Deus Pra nós nessa noite isso não interessa nada O que nos interessa É que pra mim É uma das histórias mais profundas De sofrimento De quem faz uma aliança com Deus E acontece o que acontecer Não volta atrás Bate no seu peito e diga Quem faz uma aliança com Deus Não volta atrás Eu quero ouvir o tum 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 Diga quem faz uma aliança com Deus Não volta atrás Diga pra quem tá na esquerda e na direita Quem faz uma aliança com Deus Não volta atrás Fala pra quem tá na frente e atrás Mas quem faz uma aliança com Deus Não volta atrás Fala pra quem tá em cima e pra quem tá embaixo Quem faz uma aliança com Deus Não volta atrás Se você quer me ouvir pregar Me dá um sorriso, uma salve de palmas pra Jesus Certo dia, versículo 13 Quando seus filhos e filhas comiam e bebiam Em casa do irmão mais velho Chegou um mensageiro em sua casa E disse Os bois estavam arando e as jumentas pastando-os ao seu lado Quando de repente caíram sobre eles Alguns sabeus Que era uma seita da região Apunhalaram os servos E levaram todo o gado E só eu pude escapar Nessa primeira narrativa Pra você saber Jó acaba de perder 500 jumentas 500 bois E 5 funcionários Que cuidavam dos animais O que me chama atenção É que as vezes a gente machuca o dedão do pé E a gente já acha que é um combate espiritual Uma criança chora na casa da gente Aparece uma febre Antes da neovalgina A gente já começa a dizer Meu Deus, o que que tá acontecendo? Oh meu Deus, o que que tá acontecendo? Oh meu pai Oh shurikandari alabai O homem acabou de perder 500 jumentas 500 bois 5 funcionários Foram assassinados Tá só começando a bagaça Hora do almoço Não tinha nem acabado de falar Versículo 16 Quando chegou outro mensageiro e disse Caiu um raio do céu E queimou todas as ovelhas E matou os pastores E só eu pude escapar pra contar Nesse momento Ele perde 7 mil ovelhas E 15 pastores Gente, quando a maré não tapa peixe Não sai de casa não Como é que você me explica Que nesse momento na vida do cara Um raio cai do céu E mata 7 mil ovelhas E os 15 funcionários Que cuidava das ovelhas Fala pra quem tá do seu lado O trem tá feio Vai fazendo as contas comigo Repete aí Já que você não tem bíblia Não lê bíblia também Diga comigo 500 bois 500 jumentos 5 funcionários 7 mil ovelhas Mais 15 funcionários Nesse momento aí Como é que você já estaria Nem começou Não fez nem cosquinha ainda Versículo 17 Não tinha nem acabado de falar Quando chegou outro mensageiro E disse Um bando de caldeus Se dividiu em 3 grupos Lançou-se sobre nós Levou os camelos embora E apunhalaram os servos Gente Você quer levar o camelo Leva Mas por que tem que matar os funcionários Tudo também Veja 3 Dividido em 3 grupos Lançaram sobre os camelos Apunhalaram os servos E só eu Pude escapar Pra contar Nesse momento Roubaram 3 mil camelos E mataram Mais 7 Funcionários Fala pra quem Tá do seu lado O trem tá feio O trem tá feio Vamos fazer as contas Comigo No final dessa pregação Eu quero Perguntar a você Se você tem problemas Se você falar que tem Eu vou bater em você Diga comigo 500 bois 500 jumentos 5 funcionários 7 mil ovelhas Mais 15 funcionários 3 mil camelos E mais 7 funcionários Resumindo Perdeu todo o patrimônio Que ele tinha E todos os funcionários Que ele tinha Aí você vai dizer Tudo bem Mas perder animal Perder bem Perder patrimônio Perder funcionário Ainda vai Porque não mexeu Dentro da casa dele Vai mexer agora Vamos lá 18 Não tinha nem Acabado de falar Quando chegou Outro mensageiro E disse Os teus filhos E as tuas filhas Estavam comendo E bebendo Na casa Do seu irmão Mais velho Portanto do tio O irmão De Jó Quando um furacão Cruzou o deserto Investiu Dos quatro cantos Da casa A casa Desmoronou E os matou Só eu Pude escapar Para contar Imagina comigo O furacão Está vindo No meio do deserto Mira a casa A casa É do irmão De Jó Cinco Filhos de Jó Estava almoçando Na casa do tio A casa Desmoronou E matou Os cinco Filhos De Jó E o seu Irmão Mais velho Pergunta Para quem está Do seu lado Você tem problema? Soma comigo aí Vamos lá Quinhentos bois Vai abrir a boca Não, não trazer Bíblia Até que eu entendo Mas abrir a boca Quinhentos bois Quinhentos jumentos Cinco funcionários Sete mil ovelhas Mais quinze funcionários Três mil camelos Mais sete funcionários Cinco filhos mortos E o irmão Mais velho Morto Pergunta Para quem está Do seu lado Nesse momento O que você Faria? Pergunta E escuta A resposta Nesse momento Aqui Alguns já estão Com depressão Síndrome do pânico Tomando Rivotril Cabo Mazepina Aldolta E Gretal De Azepan Fazendo tratamento Com psicólogo Psiquiatra Psicanalista Alguns já não rezam mais Apelou com a igreja Apelou com tudo Ficou nervoso Fechou o coração Trancou no quarto Chutou a porta Ficou nervoso Bah! E você quer saber O que Jó fez? Versículo 20 Então Jó se levantou Rasgou o seu manto Rapou a sua cabeça Se colocou de joelho Por terra E disse Nu eu saí do ventre da minha mãe E nu eu voltarei para lá O Senhor Deus, o Senhor tirou Bendito seja o nome do Senhor O pau está quebrando, está tudo dando errado O circo pegando fogo, perdeu tudo E o homem abre a boca e dá um glória Fala para quem está do seu lado Estou com vontade de bater em você Ei, versículo 22 Apesar de tudo, Jó não pecou e nem acusou a Deus de nada Santo, 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 Glória Santo, Santo, Santo Santo, 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 Santo O coração partido, cinco filhos, um irmão Todos os bois, todos os jumentos, todos os camelos Todos as ovelhas, todos os funcionários E o homem faz o que? Louva Aleluia Pergunta para quem está do seu lado Você tem problema? Capítulo 2 Não acabou não Não acabou não Acabou não Acabou não Não acabou não São 42 capítulos Eu vou pregar os 42 Para você Não acabou não Não acabou não Fala para quem está do seu lado Chupa essa manga aí Certo dia Os anjos foram se apresentar diante de Deus E um deles chegou O nome dele é Satã O senhor lhe perguntou Onde você vem, meu filho? Ele respondeu Vim dar voltas da terra O senhor lhe disse Reparaste o meu servo Jó? Ele mora em Taguatinga Lá em Brasília Não há nenhum outro como ele Ele é um homem justo Ele é honrado Ele é religioso Ele vai no Pentecoste Ele aparta do mal E tu Me incitaste contra ele Para que ele Aniquilaste sem motivo Mas ele ainda Persiste em ser honrado Versículo 4 Satanás respondeu Alguém dá uma pele Por outra pele Pela vida Tudo que tem Põe a mão em cima Fere-o na carne Nos ossos E aposto que ele Te amaldiçoará De frente O senhor lhe disse Faz o que quiser Com ele Só não tira Arrebenta Joga na parede Chama de lagartixa Estoura Só não mata E você vai escutar Um glória no final Satanás falou Liberado É nós então O que vai acontecer? Versículo 7 E Satanás foi embora E feriu Jó Com chagas malignas Das plantas Do pé Até o couro Da cabeça Moisés Você está falando de câncer? Não estou falando de lepra Hoje em dia Tem radioterapia Tem quimioterapia Naquela época Não tinha nada A lepra Era considerada Bilhões de vezes Maior Do que o câncer É pra nós hoje O primeiro detalhe É o seguinte Os judeus Eram racistas E pra ele Toda pessoa Que tem lepra É maldita Porque ele estava pagando Pelo pecado E a maldição E a idolatria Dos seus antepassados Então Todo mundo olhava Para o leproso Como um desgraçado Maldito Um filho do diabo Era muito humilhante Pra completar O câncer não pega Mas a lepra É contagiosa Então as famílias Jogavam seus familiares Leprosos Na rua A maioria dos leprosos Também eram mendigos Muitos deles Moravam na praça Ali em frente Os templos Tentando ganhar Uma esmola Na porta Da igreja Então aquele homem Além De tudo Que ele está passando Ele sente Uma falta De autoestima Ele sente Uma falta De moral Ele sente Uma falta De alegria Ele é tratado Como um nada E a bíblia Está dizendo Que ele está Ferido Com chagas Malignas Desde a planta Do pé Até o couro Da cabeça Não há nenhum Pedaço Do corpo De Jó Que não esteja Ardendo De lepra Pergunta pra quem Está do seu lado Você está entendendo? Está entendendo não? Você sente uma dor de cabeça Você não vai na igreja Você dormiu mal Ou o dia amanhece Você está com aquele peso Não vai no retiro Porque não dormiu mal Tem gente Que não veio aqui hoje Porque não ia dar tempo De tomar banho E jantar Então foi melhor Embora pra casa Você não consegue Buscar a glória de Deus Porque não tomou um banho Porque não jantou Parece que está passando fome Não sabe o que é a vida Não Fala pra quem está do seu lado Eu vou dar um soco em você Versículo 8 Quando eu li o versículo 8 Pela primeira vez Eu chorei Jó Pegou Um caco De telha Para Se raspar Com ele E sentou No meio Da cinza Gente A agonia era tanta A coceira era tanto Que Jó coçava Com caco De telha E você sabe Muito bem Que a lepra Vai corroendo E o pedaço Do corpo Das pessoas Vai arrancando Agora imagina Se você coçasse Com a unha Já saia pedaço De pele Agora imagina Você fazendo Caco de telha E o Imagina Imagina Eu estou pregando Para gente inteligente O caco de telha Ele já corta Por si só E a lepra Já arranca Pedaço Por si só Agora imagina O caco de telha Coçando lepra A cada passada De telha Um pedaço Da carne Da pele Arrancando E aquela agonia E a Bíblia diz Que começa Na cabeça E termina Na planta Do pé Aquele homem Estava na carne Viva Na carne Viva Na carne Viva E era tão Carne Viva Que a Bíblia diz Que ele se Deitava No meio Da cinza Porque os judeus E eles aprenderam Isso com os hebreus Usavam a cinza Molhada Como antibiótico Então ele se Deitava na cinza Para ver se aquela Cinza Molhada Penetrava As suas lepras A sua machucadura Suas chagas E anestesiava E a telha Passando E ele rolando Como um porco Na lama De cinza Tentando um minuto Se quer Sem sentir dor Pergunta para quem Está do seu lado Você está entendendo? O que que você quer Num momento desse? Um colo Um carinho Alguém que fala Tamo junto Fica triste não Bora lá A gente vai vencer E olha o discurso Dessa desgraçada Da mulher dele agora Escuta Versículo 9 Então a sua mulher Lhe disse Ainda persiste Em sua honradez Amaldiçoa O teu Deus E morre Ô mulher desgraçada Filho de uma égua Essa Ô gente Não Pera Pera Você não Trouxe a Bíblia Repete comigo aí Quinhentos bois Quinhentos jumentos Cinco funcionários Sete ovelhas Não é sete não É sete mil ovelhas Quinze pastores Três mil camelos Mais sete funcionários Cinco filhos Um irmão mais velho Chagas viva no corpo Coçando com caco de telha Rolando na lama de cinza E a mulher vira para você E fala Ainda existe E está lá na igreja Lá na São Pedro Ainda vai ficar rezando O rosário Tendo comunhão Amaldiçoa esse Deus seu E morre Pergunta para quem está do seu lado O que você faria no momento com esse? Responde Pergunta para quem está do seu lado O que você faria agora? Para a partir de hoje De frescura Ah, porque lá em casa Só eu rezo E se você tiver Uma mulher de Jó Que vira para você E fala Amaldiçoa esse Deus E morra Ah, porque minha mãe não apoia Ah, porque o meu marido não apoia Ah, porque minha família me persegue Ah, fala para quem está do seu lado Chega Chega Ah Quer ver a resposta do meu amigo Jó? Versículo 10 Respondeu Jó Falas como uma insensata Se nós aceitamos de Deus Os bens Também não vamos aceitar os males Apesar de tudo Jó não pecou com os lábios Deus deu Deus tirou Santo é o nome do Senhor Fecha sua cara Fecha Alguns já tem a cara horrível Mas fecha Fecha Olha para quem está do seu lado Nos olhos Fala em nome de Jesus Depois dessa pregação Se você reclamar Se fizer birraça Se fizer beicinho Se ficar me pedindo oração Se me encher o saco Eu vou meter a mão em você Fala para ele Chupa essa manga aí Se está entendendo Pode aplaudir Sabe aquela fase da vida da pessoa Que tudo dá errado É Jó Não acabou não Acabará Eu mataria essa mulher Mataria mesmo Eu mandaria a foto dela Lá para o Estado Islâmico Versículo 11 Só resta agora aqui Perdeu os bens Perdeu o patrimônio Perdeu o dinheiro Perdeu a saúde Perdeu a moral Perdeu a mulher Sobrou o que? A galera da igreja Uhul Não, não Não precisa nem aplaudir Não É só fogo de palha É rapidinho Deus mandou Na casa de Jó Três homens Quem estiver grávida E é ótima opção de nome Olha lá Três amigos Primeiro Ele faz Filho de Temá É um ótimo nome Ele faz Eu faço Ele faz Entende? Ele faz Segundo nome Baldade de Suaz Olha que nome lindo gente E aí Baldade Tudo bem? Hã? Terceiro nome Sofá Dinamate Como é que você chama? Sofá Prazer Hacker Deus mandou Três homens Da igreja Da igreja Com esses nomes Esquisitos Mas esquece o nome deles Pra ajudar Jó Começou tudo certo Olha o versículo 12 Quando viram Jó Os três amigos de Jó Existe lá no capítulo 32 Deus não presta mesmo Pode amaldiçoar esse Deus Pode ir embora Porque a gente não aguenta mais Ver você sofrer E os três amigos No capítulo 32 Foram embora Fala pra quem está do seu lado A igreja está cheia de gente Covarde Vamos lá De novo Vamos somar Vamos somar Está com o calculador aí? Soma Diga comigo 500 bois 500 jumentos 5 funcionários 7 mil ovelhas 15 funcionários 3 mil camelos 7 funcionários 1 irmão mais velho 5 filhos Lepra Dos pés à cabeça Uma mulher jararaca 3 amigos da igreja Covarde O que que falta acontecer Na vida de Jó Mais nada Mais nada Arrebentou Como diz Deus a Satã A única coisa que Jó Não perdeu Foi a vida Mas sabe o que que me encanta? Capítulo 1 Jó não pecou com os lábios Capítulo 2 Jó não pecou com os lábios Capítulo 3 Jó não pecou com os lábios Nós vamos encontrar a frase Jó não pecou com os lábios Do capítulo 1 Até o capítulo 42 Tudo acontecia Ele olhava pra cima Sem força Arrebentado Estourado Não reclamava E dava Um glória A Deus Que você vai dar agora Pergunta pra quem tá do seu lado Você tá sofrendo? Pergunta Você tem coragem De falar que você tá sofrendo? Tem gente que é tão complicado Que vai ter que fazer um exame Já tá morrendo Porque vai ter que fazer um exame Não saiu nem o resultado E a probabilidade do resultado ser ruim É 80% é 80% a menos É 80% a menos Mas a pessoa já tá doente Só de saber que tem que fazer Ah Bate no seu peito e digo Tudo que pode Acontecer na vida de uma pessoa Aconteceu na vida de Jó Eu quero dar uma pausa Eu quero dar uma pausa na história Pra falar pra você Dos cinco lutas Que existem No mundo espiritual Diga comigo Tentação Opressão Perseguição Tribulação E provação Você viu que tudo termina com um Significa que é grande e dói pra caramba Entendido? Primeira Tentação O que é tentação? Tentação é uma obra Vinda diretamente do inferno Pra derrubar você A Bíblia diz que o diabo Vem pra matar Roubar Destruir O desgraçado Não cansa Nem descansa É 24 horas Planejando Atrapalhar a nossa vida Então a tentação É uma armadilha Bem armada Para que você Perca a graça Para que você Fique contra Deus Para que você Perca a sabedoria Para que você Perca o discernimento A tentação É uma obra Diretamente Vinda do inferno E ponto final Quem está entendendo Diga amém Amém Depois da tentação Nós temos a opressão Repete comigo O que é opressão? Imagina comigo Que você chega Numa casa E nessa casa Tem um cachorro Muito bravo Muito grande Ele está babando Ele está rosnando E você precisa Passar num corredor O detalhe é o seguinte O muro está aqui E o cachorro Já está no limite Da corrente Você sabe Que ele não vai mais Diga amém Você sabe Que o muro Está lá na caixa Diga amém Você sabe Que dá para você Passar Diga amém Do lado de lá O dono do cachorro Diz Pode passar Está tranquilo Você fica tranquilo? Não fica Como é que você passa? Isso é opressão Opressão O diabo é Um cão Sarnento Raivoso Babão Que quer colocar Medo em você O detalhe é Ele já está Acorrentado Ele já está No limite Ele não pode Pegar você Mas ele quer Que você acredita Que ele vai pegar Então ele te encosta No muro E você vai ficando Ai, ai meu Deus do céu Nossa, nossa E isso gera o que? Depressão Síndrome do pânico Solidão Medo Tremor Angústia Sentimento de morte Dificuldade para dormir Perturbação durante a noite Falsa enfermidade Doença espiritual Doença psicossomática O diabo vai encostando você no cantão E você vai sentindo sufocamento Esse sentação Que tem uma espada Enfiada no seu peito Uma sensação De esmagamento Do peito Uma sensação De pressão Na nuca Na cabeça O diabo vai te pegar? Não Mas ele monta um teatro E você passa a acreditar Que vai pegar Ele te oprime 24 horas E você acredita Na ideia Quem está me entendendo Diga amém Amém Depois da opressão Nós temos a tribulação Repete comigo O que é tribulação? Tribulação No primeiro momento Não tem nada a ver Nem com Deus Nem com o diabo Quando Adão e Eva Pecaram Deus disse A partir de agora As mulheres terão dor no parto Os homens terão que trabalhar Para sustentar com o seu suor A sua casa A partir de agora O salário do pecado Vai ser a É o que São Paulo diz No capítulo 6 Versículo 23 Então Por causa do pecado original Entrou no mundo Os acidentes A violência As perdas A corrupção A mentira A inveja Os pecados Etc Etc E isso não escolhe A casa de quem reza Ou quem não reza Claro Quando você reza Primeiro Você pode passar tudo isso De uma forma melhor Aleluia Ou Deus até pode Te dar um livramento Aleluia Mas a priori Não é para isso Que nós rezamos Todo ser humano Um dia Vai bater um carro Vai ser demitido De uma empresa Vai voltar um cheque Vai ter um problema financeiro Vai ter um namoro Mal resolvido Vai ter problema no casamento Vai quebrar um braço Todo ser humano Um dia Vai passar por isso As tribulações São coisas da vida Que não escolhe Casa de quem reza Ou quem não reza Ou você acha Que Deus fica 24 horas Com um anjo lá no céu Dizendo Não Não manda isso embora Não Ele é lá do Padmoacir Manda o outro O outro O outro da outra paróquia Não Não demite ele Não Ele é do grupo De oração da sexta Demite o outro Que é espírita O outro A tribulação Não depende Do seu estágio De santidade Todo ser humano Por causa do pecado original Vai ter problemas Lutas Como diz a salve rainha Nós vivemos um vale de lágrimas Como diz santo Tomás de Aquino Nós temos que matar um leão por dia Viver nessa terra É um desafio Não tem nada a ver Nem com Deus Nem com o diabo Coisas da vida que a gente vai superando Bola pra frente Amanhã vem outra Bola pra frente E a vida segue Quem está entendendo Diga amém Amém Quarta coisa No mundo espiritual Diga comigo Perseguição O que é perseguição? Perseguição é No primeiro momento Uma obra humana De uma pessoa Que não sei qual o motivo Quer machucar você As vezes ela tem raiva As vezes ela quer se vingar As vezes ela tem inveja Ela não consegue ser como você Ela quer destruir você Na igreja está cheia de gente Que puxa o tapete Que fofoca Que sacaneia Tá, tá No local de trabalho também Da família também É sempre alguém que vai tirando uma casquinha Só que as vezes esse desejo Do coração da pessoa É tão forte de te machucar Que então ela se abre ao mundo espiritual E o inimigo usa disso Para potencializar a pessoa contra você Pode ter intervenção espiritual? Sim Sim, mas no primeiro momento A origem não é o diabo É de uma pessoa Que quer machucar você Quem está me entendendo Diga amém Amém E a quinta luta No mundo espiritual Diga comigo Aprovação Aprovação Pergunta para quem está do seu lado O que é aprovação? Alguém sabe me dizer? Quando você quer entrar na faculdade Você tem que fazer um teste Como é que chama o teste? Vestibular Quando você termina o curso na faculdade Você tem que fazer um Monografia TCC Gente A vida é assim A pessoa que forma embaixarelado em direito Para ela ser advogada Ela tem que passar na OAB A vida é cheia de testes O mundo espiritual é a mesma coisa Quando Deus tem um planejamento para você Quando Deus tem uma grande obra para você E você não está pronto ainda Ele precisa testar você Preparar você para o projeto não se perder Então ele coloca você na prova Quem passou pela prova? Abraão Isaac Jacó Elias Jeremias Melquisedeque Isaías João Batista passou Jesus passou Os apóstolos passaram João na ilha de Pátimos passou Paulo passou Tito Timóteo Silas Barnabé Áquila Priscila Os santos Todo homem e mulher de Deus Um dia vai ser provado A provação é uma permissão de Deus Para preparar você A notícia boa é esta Toda vez que Deus está provando uma pessoa Na hora ela chora e ela sofre Mas se ela está sendo provada É porque algo muito grande está para chegar E Deus está preparando essa pessoa Pode aplaudir Diga comigo tentação Opressão Tribulação Perseguição E provação Ei Uma coisa dessa já dói pra caramba Agora imagina cinco de uma vez É isso que está acontecendo na vida de Jó Todos os problemas que podem acontecer No mundo espiritual Estão acontecendo ao mesmo tempo Na casa desse homem Por que você disse casa agora Moisés? Porque a Bíblia diz que ele tem uma esposa E dez filhos Estamos falando de uma família Passando pelo pior momento Da história da humanidade Fala pra quem está do seu lado O que está me chamando a atenção? Nesse texto bíblico É que Jó não pecava com os lábios Só abria a boca pra louvar Nessa noite nós estamos tomando um chá de luva na cara Se você não tem nada pra dizer Cala a boca Só abre a boca para abençoar Se não consegue sorrir Eu te entendo O legal é que você sorrisse na dor Mas se não consegue sorrir Se tem que chorar Chore com serenidade Coloque o seu coração na presença de Deus Tem dia que a gente não quer ver ninguém mesmo Tem dia que a gente está machucado mesmo Tem dia que as nossas emoções estão abaladas mesmo Tem dia que a gente não sente Deus mesmo São João da Cruz chama isso de noite escura Santa Catarina de Sena chama de aridez espiritual Santa Teresa d'Ávila chama de deserto da alma É aquela fase da vida da gente que a gente reza e Deus não fala É a fase da vida da gente que você comunga e você não sente É a fase da vida da gente que Deus não fala com você Que você vai à missa Você sabe que Jesus está lá Mas você não sente Todo ser humano um dia vai passar por essa fase Pra que que Deus permite tudo isso Ei, o ouro e a prata são provados é no fogo E depois disso Deus encontra alegria e vitória no seu brilho Tá na hora e eu vim aqui em Brasília nesta noite Diga aleluia Pra colocar fim numa raça de gente fraca Numa raça de gente frouxa Você não aguenta nada Ninguém pode falar nada Qualquer dozinha você já apela Qualquer probleminha você já se entrega Você não aguenta a família fazer pressão em você Tá na hora a gente parar de frescura Ou a gente toma posse de tudo que escuta De tudo que ora Ou então a gente para por aqui Responde pra mim A gente para por aqui Ou a gente vai pra cima Você não me convenceu Eu vou tacar água em você agora Pergunta Diga pra mim Você vai pra cima ou você vai voltar? Você não me convenceu Você vai pra cima ou você vai voltar? Então levanta a sua mão direita Diga comigo em nome de Jesus Eu não reclamo mais Eu não choro mais Acabou a frescura Acabou a birraça Acabou a chatice Acabou o iê-nê-nê A partir de hoje Eu sou o Jó Deus deu Deus tirou Bendito seja o nome do Senhor Fala pra quem está do seu lado Nós vamos quebrar tudo a partir dessa noite Você vai chegar na sua casa hoje Arrebentando tudo no peito E se alguém perguntar O que que aconteceu? Você viu o passarinho verde? Você vai dizer Não, tomei uma decisão A partir de agora Bora É pra cima É nós Pra arrebentar Bora Bora Aí você vai chegar em casa Vai parecer que o capeta chegou primeiro E vai pegar alguém da sua casa Pra infernizar Todo mundo tem um parente Tipo uma mulher de Jó Tem, não tem? Tem Todo mundo tem um desgraçado De um parente Que lasca com a gente No dia que a gente mais reza Ele lasca antes, durante e depois Só que até essa noite Isso te incomodava A partir de hoje Você vai lá e vai dizer Terminou? Boa noite Santo é o nome do Senhor Deus está levantando aqui nessa noite Uma geração de gente Uma geração de gente forte Diga amém Uma geração de gente potente Diga amém Uma geração de gente que não tem medo de sofrimento Diga amém Uma geração de gente que tem brilho no olhar Sorriso nos lábios De gente pra cima Positiva E quando tiver que abrir a boca E quando tiver que abrir a boca Santo é o nome do Senhor Pode aplaudir Pergunta pra quem está do seu lado Você está entendendo ou não está entendendo ainda? Que maravilha Que maravilha Então agora nós entendemos Santo Inácio de Loyola Dizendo que o louvor Liberta Que maravilha Quando no momento da dor Você dá um glória Você tira a dor do centro E coloca o dono do glória no centro Quando você está sofrendo Você dá um glória O ouvido mais perto Da sua boca É o seu E quando glória Entra pelo ouvido Da sua própria boca Primeiro que a boca fala Daquilo que o coração está cheio Aleluia E quando essa fala Entra pelo ouvido Você convence a você mesmo E a sua razão Da grandeza de Deus Quando você dá um glória O sofrimento minimiza Quando você dá um glória Você abre as portas Quando você louva Aquilo que está engasgado Começa a desengasgar Porque Deus é onipotente Onisciente Onipresente Ele é o grande É o Shaddai O Senhor dos Exércitos O Santo do Santo Quando você vai reconhecendo A magnitude de Deus A grandeza de Deus A excelência de Deus Deus vai enchendo A sua vida de glória A sua casa de glória E quando você vê O problema já passou E as coisas vão acontecendo E vão acontecendo Ao contrário Se você se fechar Vai vir depressão Síndrome do pânico Suicídio Tristeza Vai parar de rezar Vai brigar com Deus Vai sumir da igreja Você vai morrer Entende ou não? Pergunta para quem está desse lado Tu está entendendo ou não está entendendo? Perdeu o emprego Oh glória Vou rezar mais agora Oh shurikandari alabai Oh Novo emprego Oh glória Shurikandari alabai Nasceu criança Oh glória Shurikandari alabai Morreu a mãe Oh glória Shurikandari alabai O que eu estou falando Eu não li no livro Eu vivi na minha casa Há um ano e meio atrás Eu perdi a minha mãe A única coisa que eu pedi a Deus É que minha mãe Não morresse comigo na estrada Porque eu quase não volto Para a minha casa E eu tenho dois irmãos Que detestam a igreja Automaticamente Não gostam do que eu faço Eles iam me crucificar A vida inteira De dizer Está vendo? Está lá no Nordeste Nem pegou um avião Agora a gente está aqui Enterrando a mãe Nem no velório da mãe Ele não veio Eu não queria carregar essa culpa Então eu cheguei Meia noite da missão E às quatro e meia da manhã Minha mãe morreu O corpo foi liberado Ao meio dia A gente enterrou No fim da tarde No outro dia Eu tinha que pousar Em Porto Alegre E andar setenta quilômetros Para uma cidade Do Rio Grande do Sul Nós compramos um voo Para um irmão de comunidade Conosco Quando eu cheguei lá Eu lembro Como se fosse hoje O padre perguntou Ué A gente viu na internet Você estava de luto A gente achou Que você não vinha Porque a sua mãe morreu Eu falei Por que eu não vinha? Quando eu conheci a Deus Minha mãe não era da igreja Morreu na igreja Foi ver a glória de Deus Antes que eu Quer nasça Quer morra Santo É o nome Do Senhor Alguém falou mal de você Ô glória Alguém falou bem Ô glória Também Ainda bem De vez em quando Alguém fala Aleluia Você está entendendo Ou não está entendendo Em qualquer situação 24 horas Dia e noite Eu não coloquei Essa plaquinha Para você não 24 horas Ela falou Que é para eu parar De pregar Vocês querem que eu paro? Calma Some daí agora Vai dormir 24 horas Todo dia Toda hora Tudo dando errado Sorriso nos lábios E um glória a Deus Maravilhoso Já dá esse glória a Deus De novo Mais uma vez Pode aplaudir Pode aplaudir Eu fico triste Porque a gente Não sai da igreja O sentimento Que eu tenho É que às vezes É só emoção A gente chora Arrepia Repousa Ora Ah Na primeira notícia Ruim que vem A gente espenca Apela Xinga Fala para quem Está desse lado Do capítulo 32 Até o 38 Há um silêncio Esquisito E às vezes A minha cabeça Entra em confronto Porque eu sou sensível Porque eu sou sensível Eu não sou burro A Bíblia está dizendo Que Jó não pecou Mas embora ele não pecou Ele agora começa Um discurso meio pessimista Parecendo que está ameaçando Reclamar Ah senhor Para que eu nasci Melhor que eu não tivesse nascido Que as conversas Estranhas E o senhor Falou Eu acho que está bom Acho que vamos Botar um fim Nesse negócio E aí então Do capítulo 38 Até o 41 Deus aparece Para Jó E começa a pregar Para ele Pergunta para quem Está desse lado Deus já pregou Para você Eu gostaria Primeiro que você Tivesse Bíblia Segundo que você Lesse Bíblia Do capítulo 38 Até o 41 Gente É riquíssimo Eu vou contar Para você Uns flashes Que me vem na memória Deus vira para Jó E diz Ei Jó Quando eu criei o sol E eu criei a lua E eu pus um entrando O outro saindo Um de dia Um de noite Você estava lá Você não estava Porque você não sabe nada Eu sou Deus Não Parece Parece É piada Deus vira para Jó Todo lascado Todo ferrado E Deus olha para ele E fala Ei Quando eu criei O cavalo O jumento A égua E a zebra Eu quis colocar Listras pretas e branca Na zebra Você sabia disso? Não sabia Eu sou Deus O senhor vira para Jó Todo lascado E fala Ei Quem que fez A mamãe ursa Pegar os seus filhotes Invernar sete meses Gente está na Bíblia Você não lê? Eu li sete vezes A Bíblia já Quem que mandou A mamãe urso Pegar seus filhotes Invernar no meio Do gelo E depois sair Para caçar comida Você sabe Jó? Você não sabe Eu sou Deus Quem que colocou Juba no leão Para diferenciar O leão Da leoa Você sabe Jó? Você não sabe Nada Mas eu Sou Deus Deus E Deus vai falando Da formiguinha Do ovário Da manhã Das fases Da lua Das estações É lindo Do 38 Ao 41 Deus vai dizendo Ei Eu sei O que que eu estou fazendo Dá licença E agora nós chegamos No final da história Vai comigo lá Jó 42 Versículo 10 O último capítulo Jó 42 10 Agora você vai Aplaudir o que vai acontecer Espera Achou ou não? Lembra dos três Amigos da igreja Que abandonaram No meio do caminho? Sim ou não? Sim Abre a boca Fala sim ou não Sim Quando eles estavam Indo embora No meio do caminho Um anjo do Senhor Apareceu para os três E mandou os três Voltar lá E pedir oração Para Jó Ai Tudo dando errado O cara não consegue Ficar de pé E os três vieram E Jó meteu a mão Na cabeça Deuses Churicandaria Lavassuricandaria O homem ainda Orou pelos três Você pode Aplaudir ou não? Ah Eu vou dar um tempo Porque a fase Não está boa Eu vou falar com o padre Quando as coisas Dê uma melhorada E a poeira baixar Eu volto Não vai voltar nunca Porque você é covarde Ah Porque eu vim aqui Nessa noite Disposto A dar um tempo A entregar o meu cargo Ah Porque eu estou vivendo Um momento tão difícil Ou você serve a Deus Agora Ou então você não serve Mais não Pode ir embora A gente não precisa de você Entende? Entende? Ó Fala para quem está Do seu lado Chupa essa manga aí Vai 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 E olha como é Que começa o versículo 10 Quando Jó Orava pelos seus Companheiros Aleluia O cara está lascado E rezando pelos outros Gente O Senhor mudou A sorte de Jó E duplicou Todas as posses Você é inteligente Embora eu não ler Bíblia Duplicar é duas vezes Ou não? Profetizo na vida De quem está do seu lado Fala o Senhor vai devolver Duas vezes Tudo que você perdeu Isso é profecia? Eu me senti pregando Para a testemunha de Jeová Olha nos olhos Aponto dele e fala O Senhor vai Te devolver Duas vezes O que você perdeu Se você crer nisso Pode aplaudir O Senhor mudou O Senhor mudou a sorte de Jó E duplicou Duas vezes Todas as suas posses Versículo 11 Foram visitar os seus irmãos e irmãs E os antigos Agora que o cara está Começando a grá Todo mundo aparece É tudo igual gente Quando está na merda Ninguém está nem aí Foi só começar a reagir Apareceu visita Gente para almoçar O povo do inferno Foram visitar os irmãos As irmãs Os antigos conhecidos Comeram com ele Em sua casa Deram-lhe pêsames E consolaram Da desgraça Que o Senhor Lhe havia enviado Cada um Presenteou ele Como uma soma de ouro E um anel de ouro Versículo 12 Depois disso O Senhor Abençoou Jó Mais ainda Do que no princípio Suas posses foram Diga comigo 14 mil ovelhas 6 mil camelos Mil juntas de boi Mil jumentas Teve sete filhos E três filhas Olha aí A primeira se chamava Paloma Segunda Cássia E a terceira Azeviche Não havia em todo o país Mulheres mais bonitas Do que a filha de Jó Eu não conheci Mas diz que eram Os mulherassos A Bíblia está falando Não havia No mundo Ninguém Mais top Quem é Angelina de Uli Do que as três Filhas De Jó Seu pai Lhes repartiu Herança Como Aos seus irmãos Versículo 16 Prepara para aplaudir Depois Jó viveu 140 anos Conheceu seus filhos Conheceu seus netos Conheceu seus bisnetos E Jó morreu Velho Coroado De honra Na presença De Deus Se você fez uma aliança Com Deus Um dia Eu acredito que você fez Aguenta firme Tudo que você está passando hoje Vai passar Vai passar São fases Dura seis meses Dura nove Um ano Um ano e pouco Mas passa Depois vem outro Mas passa Mas passa Você precisa morrer Com 140 anos Cheio de honra Filhos Netos Bisnetos Cheio Cheio De honra De honra De glória De honra De glória De honra De glória 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 Obrigado.